Gente, tá acontecendo um caos, cara, tá acontecendo um caos nessa fazenda. A gente acredita que depois aí da Babi vencer, continuem voltando na Babi, vou trazer enquetes já já sobre o resultado aí, mas depois da Babi vencer, a coisa vai pegar fogo aí nas redes sociais. O porquê, né? Porque o Lucas Xeratoba provocou aí, falando que a Babi só existe por conta da Deolane. E o Thomas, ele disse o seguinte, cara, a Deolane só existe por causa do Kevin. E aí a Deolane respondeu, o caos se estabeleceu nas redes sociais, enfim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. É óbvio, a gente vai ficar um tempo em stand-by aqui, né? Vai ficar um tempo em off. Mas a gente vai voltar durante a véspera do BBB. Cinco dias antes do BBB a gente já vai estar aqui de volta fazendo vídeo pra vocês. Então, não precisam de se desinscrever do canal, o reality show ainda vai continuar. Enfim, gente, olha lá, cara. O Lucas Xeratoba, né, publicou lá. Babi só existe por conta da Deolane. E é isso. Quem não gosta, toma a Dramin, que passa. Disse o Lucas. O Lucas Xeratoba lá que quis lacrar na festa e tomou um vácuo lá da própria emissora. O Thomas disse o seguinte, o Thomas, né, que tá namorando agora com a Tati. E a Deolane só existe por causa do Kevin, cara. Querendo ou não, é a mais pura verdade. A doutora Deolane respondeu o Thomas de seguinte. Falou hoje de Larissa Manoela. Aproveitador. Olha lá, abre aspas. Homens mais velhos, de homens mais velhos. Você deveria ter vergonha na sua cara. Vai trabalhar que você ganha mais. Disse a Deolane. Ficou complicado de ler porque apagaram ali. Aproveitador. Não sei porque apagaram aproveitador aqui. Tava querendo decifrar se era algum palavrão, alguma coisa. É aproveitador mesmo. Enfim, cara. Embaçado, viu, cara. Eita rede social que vai pegar fogo depois que a Babi for campeã, né. Grupo A não tá se aguentando. Tá se afundando aí no ranço e no ódio. A Babi teve trabalhos aqui na Record, né. Fez novelas da Record. Ela entrou na Fazenda, né. Não conhecia ela. Fui conhecer depois. Mas que a mais pura verdade foi dita nesses comentários. Foi que a Deolane só existiu por causa do Kevin. Eu não conhecia a Deolane antes do Kevin, nem durante o Kevin. Conheci o Kevin. Por conta aí, né, da música que bombava e tal beleza. Conta aí de algumas polêmicas que ele entrava aí também. Que era um cara bem polêmico. Pedia dinheiro toda hora pro... Pra gravadora dele, né. A gravadora dele. Ele ficava sem dinheiro. Queimava o dinheiro dele. Aí ele tretava lá com a gravadora e pedia dinheiro da gravadora. A gravadora dava dinheiro pra ele. Senão ele falava que ia sair e tal. Enfim. Enquanto dessas polêmicas, conheci o Kevin. Depois de um mês. Engraçado. Depois de um mês que eu conheci ele, ele acabou perdendo a vida, né. Por conta da Deolane. E a Deolane agora... Não por conta da Deolane. Por conta de uma piada lá que fizeram. Que falaram que Deolane tava lá no hotel. Enquanto o Kevin tava lá com algumas meninas. E aí, agora, né. Deolane entra na fazenda e se queima por completo. Enfim, cara. O que a gente pode tirar disso, cara? Que a rede social vai pegar fogo. Acredito que nesse final de ano a coisa vai ficar quente. Daqui a pouco a Deolane tá fazendo live também quando o Bia sair. Vai fazer live. Pegar as falas da Bia, né. E fazer uma live no YouTube. Não sei se vai bombar. Eu vou fazer, óbvio. Vou fazer cobertura aqui do jeito que eu fiz a última vez. Mas, né. Vamos ver no que vai dar. Record vai ser processada pela Deolane e as irmãs da Deolane. Já estão entrando em ação contra a Record. Não vai dar em nada. Sejamos bem sinceros. Não vai dar em nada. Não sei se o Carelli vai pedir demissão. Brito é cheio de fazer sensacionalismo. Porque tá precisando de engachamento agora nas redes sociais. Enfim. Vamos ver no que vai dar. Tamo junto. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. E vamos esperar o BBB que é um clima bem mais leve. Bem mais gostoso de assistir, né. Temos aí 22 edições de BBB. Num clima super de boa. Super suave. Boninho. Consegue fazer um reality show tranquilo. Né. Comparação à fazenda. Ou clima tenso. Tamo junto. Tchau.